Canal da Petra Oi chuchus, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Tocalaif World Só que hoje eu vou ter uma visita aqui Vocês sabem quem vai vir aqui? É o Monstro Zoiudo Vocês lembram dele? Faz muito tempo que ele não aparece no canal Vamos ver? Eu acho que ele já chegou Zoiudo Oi Petra Tudo bem com você? Eu posso jogar Tocalaif? Você não vai ficar com medo de mim? Eu não te chamei Me chamou, mas eu tô achando que é pegadinha Não é pegadinha não Porque você tem muito medo de mim Aí de repente você quer que eu venho jogar Tocalaif? Então vamos jogar Oi pessoal Eu sou o Zap Zoiudo Tudo bem com vocês? Oi Petra Oi cabeçudo Você está com medo de mim? Sim Eu sou bonzinho Finalmente conseguimos ser amigos Tocalaif? Eu que tenho medo dela Ela morre de chuchus Ai Você é feio Eu sou feio, mas eu sou muito legal Vamos jogar Tocalaif? Vamos Como que você joga isso Petra? Jogando Ah lá no meu mundo Não tem esse negócio de videogame Não é videogame E o que que é? Não é videogame É videogame Mas também não é videogame Videogame Celular game É game Lá no meu lugar Não existe isso Lá sabe o que existe? Morcegos Voadores Existem cobras Que rastejam Gente Gente Como existe cobras Que rastejam Se estejam aqui Morcegos Que voadores Também tem Muito legal Então vamos agora O que que é isso? No outro vídeo Eu tinha mostrado minha casa E agora eu comprei Uma nova casa Você comprou uma casa? Eu comprei um apartamento Vende castelo aí? Não Porque eu moro num castelo Se eu for morar no Tocalaif Eu quero um castelo bem grande Vende casa E casas muito grandes E eu tenho esse apartamento Em uma outra casa Muito legal E Petra Você já falou Para os seus chuchus O que você disse para mim? Que você tem uma lojinha Que vende camiseta Bonés E uma boneca da Petra Exclusiva? Está o link na descrição Pessoal CanaldaPetra.com.br Corre lá O que que é isso? Nossa Petra É bem diferente Essa casa da minha É Tem casas maiores É que a minha casa Não tem banheiro A gente faz No buraco No chão É Pega o buraco No chão Que nojo Ué Vai O que é o banheiro? Onde você faz Suas necessidades Onde você lava a mão Quando cai a necessidade Nessa mão Na mão Nunca cai Cai só no buraco Ô Petra O que tem na geladeira? Que tipo de comida Essas pessoas comem? Comida normal Nossa Você não tem nada de normal Não tem nenhum Olhinho de avestruz Nenhum pelinho de rato Café Café Eu gosto do café Lá no meu planeta Na minha terra A gente come café Sabe como? Sabe como? Comendo Café frio Branco Assim Aquele café branco Uma delícia E também tem Televisão Yes Eu amo televisão Deixa eu falar Tem vários livros E onde você dorme? Onde fica o sarcófago? Aqui Você dorme em cama? Dorm Lá nós dormimos em caixões Sarcófagos Porque fica bem escurinho Ai que horror É uma delícia Aqui tem controle de videogame Aqui ó Fazendo várias coisas legais Você desligou a televisão? Essa coisa é muito mágica? Não É só desligar Aqui tem o meu Passado Uns hambúrguers Eu ouvi uns hambúrguers Tem hambúrguers Eu adoro hambúrguers Aqui é minha cama Aqui é minha cama E aqui eu começo com o tomate Deixa eu pegar o meu Tomatinho Eu gosto de tomate Tem algum avatar Será que se parece comigo? Vou ver aqui Essa é você? É Essa é eu Ela tá muito linda nesse jogo Deixa eu achar você Eu duvido que tem alguém Tão lindo como eu Com esses olhos Piscantes Brilhantes Não vai existir isso aí Nesse jogo Eu duvido Você quer ser esse ó Esse dá Tá muito feio Esse ou... Eu sou muito Tomado do leito Eu sou esse e esse Pode ser Gosta aí dessa Tá Eu sou esse E você não vai pôr óculos de sol O sol está brilhando Eu quero outro Agora nós vamos em outro lugar Então vamos em outro lugar E Petra Tá me dando uma fome Vamos aonde? Tem comida aí nesse lugar? Tem Você quer pôr óculos de sol No negócio Ou você quer ir no restaurante? Eu quero ir no restaurante Hoje eu não comi quase nada Só comi Seis ratos Três baratas E só dez casquinhas de aranha Quase nada Tô morrendo de fome Chegamos aqui no restaurante Ah Agora eu senti firmeza O que eu posso comer daí? Deixa eu ver Você nem tá aí Eu não tô aí Mas eu tô aqui E com as minhas mágicas Eu posso transformar Esse pão em pão Você duvida que eu transformo Esse pão em pão? Ah Transformo? Cadê eu? Eu Não ri Ó Petrinha Ah que lindinha Eu gostei Petra Você vai me chamar mais vezes Pra jogar a Toca Life? Talvez os jogos Então que tal A gente fazer uma Uma edição assim De gravar vários jogos comigo? É É É uma boa ideia Não é? Eu vou gostar Eu quero te mostrar Minha outra casa Então vamos ver A sua outra casa Tem uma sala Cheia de animais Animais? Animais Que tipo de animais? Você vai ver Essa é minha casa Que casa bonita Petra Pé 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 Se você quiser Um dia Construirmos um castelo De papelão Pra você Quem sabe? Aqui ó Aqui é minha família É Aqui tem Sei lá quem Meus primos Eu não tô aqui Mas tudo bem Aqui de lado Quantos gatos você tem E tem um gato de coxa? É Eu achei lá O meu outro apartamento Que eu acabei de mostrar Muito legal Eu gostei Pé Tratado com a minha hora Eu preciso ir Porque meu disco voador Está saindo E eu preciso ir embora Quer comigo? Ah Eu vou comer no caminho Eu posso voltar aqui mais vezes? Sim Você vai ser minha amiga agora? Você não tem mais medo de mim? Sim As vezes assim Eu perco o controle Eu fico correndo Por aí atrás de você Mas acho que agora Eu vou me comportar mais E vou tentar não te assustar Tá bom? Amém Brincadeira Eu tava muito fofo Olha o meu carinho Olha o meu servo Eu fico com muito medo de você Olha Uma baratinha Ela tá escalando Nossa Bora pra fazer comida Ai Socorro Então foi isso Petra Tchau Tchau Agora vamos Será que eu toco assim? 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 Ou assim? Do jeito que você quiser Tchau 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 E não percam mais vídeos Como esse aqui no canal Eu vou voltar muitas vezes Pra jogar milguinho E pra assustar a Petra Tchau Tchau E se fazer isso também Parece fracassado Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto